Boa tarde, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao meu, ao seu, ao nosso canal, né? Hoje estamos aqui novamente na região metropolitana de Curitiba, com a finalidade de mostrar um local bem curioso aqui pra vocês. Esse local fica na região de... por onde começou Pirapara, né? E tem bastante moradores aqui em volta e as pessoas, né, acabam comentando com a gente. A gente veio aí conversar com o rapaz ali no posto e o rapaz indicou pra gente que realmente aqui tá incomodando. Tem barulho e tal, eles vêm aqui à noite com lanterna pra olhar, porque são duas casas no mesmo terreno, bem próximo à linha de trem aqui, né? E a gente vai dar uma olhada aí e mostrar pra vocês um pouquinho. É realmente bastante assustador, né? Vocês estão vendo que tá fechada a porta aqui, mas ela tá encostrada. A gente vai entrar aí pra poder ver o que a gente consegue mostrar pra vocês. Acompanha o vídeo até o final aí, que a gente vai mostrar as duas casas e a situação real, né, que aconteceu aqui, beleza? Então, gente, os relatos aqui é que existe muitos barulhos aqui e, na verdade, né, até é possível, algumas vezes, de ser pessoas. Duas, mas, segundo o que a gente sabe, né, nem sempre é. Se vocês observarem que tem movimento aqui, realmente, né, algumas coisas aqui no chão a gente não vai mostrar. Mas, vou mostrar aqui, ó, o local aqui, bem tomado por movimentos aqui. Muito provável que Deus, Jesus Cristo, que é o mais pesado e assustador da gente do céu. Mas, sem recorde de Deus, cheio de símbolos nas paredes. São duas casas no mesmo tendeno. E a ideia aqui é que incomoda muito a noite. Vou mostrar pra vocês aqui uma investigação curta. Mas, eu tive que entrar sozinho porque a Soli não quis entrar comigo. Olha só, um buraco no chão, uma sualha apodrecendo, o forro apodrecendo, caindo aos pedaços. Mas, gente, que local, ela não quis entrar comigo. Me segura aí, então, eu entrei, acabei dando que entrar sozinho aqui, pra mostrar o que acontece aqui. Gente, eu vou sair daqui, porque tem algumas coisas aqui, pode ser que eu não tenho problema com ela. Então, essa aqui é a parte externa, né, da casa. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da parte externa. Pra vocês verem o modelo da construção aqui. É realmente uma coisa assim, bem antiga, né. Essa aqui é uma casa, uma construção de muitos anos, né. Eu acredito que de uns 80 a 100 anos, pra mais. Então, tá aí o porquê, né. A história da casa é bastante longa. Então, a gente não tem como saber o que realmente aconteceu. E o que acontece por aqui, gente. Agora, eu vou deslocar aí pra outra casa. Pra mostrar pra vocês também aqui. Então, essa é a segunda casa. No mesmo terreno. Tô mostrando aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Só Deus na casa mesmo. Como é que não vai ser assombrado um local parecido com esse aqui? Isso aqui é muito velho, muito antigo. Tá bem difícil de filmar, gente. Aqui, por quê? Porque de vez em quando passa um carro aqui próximo. Como vocês sabem, eu filmo de dia. E daí é só vocês se colocarem no lugar à noite, pra vocês terem uma noção. Porque é como eu costumo dizer, espírito, eles estão aí 24 horas por dia. Não é só a noite que vai ter espíritos aqui. Tem um buraco aqui, vou ver se eu consigo mostrar. Segundo a vizinhança aqui, aqui, essa casa, ela pegou fogo à noite. E eu vou dar uma olhada aqui. Realmente, parece que ela tem aqui algumas fluízes aqui, né? Diz que ela é incendiosa, parado. O gomeiro tem que vir aqui a noite pra poder apagar. Tem uma peça, ela tá fechada, então eu vou respeitar, né? Isso aqui é uma outra... No outro lado da casa. E olha pra vocês verem o estilo das construções. Pra vocês verem como é antigo isso aqui. Observem pra vocês verem. Eu vou entrar aqui. Eu achei aqui uma porta aberta. Uma parte dos fundos aqui. Queimando, gente. Realmente isso aqui pega o fundo mesmo. Eu acho que é perigoso, eu vou tentar passar aqui. Queira Deus que eu não quebre isso aqui comigo. Se quebrar, vai ser a cacetada do vídeo. Vamos sair lá. Meu Deus. Olha só. Não dá pra achar que é quase nada. Que a parede já é escura e o local é hiper escuro também. Então, gente do céu, vou falar pra vocês a verdade. Esses locais são carregadíssimos. Tem que sair daqui e orar. É que realmente Deus tem misericórdia. Ele tá sem piso. Porque nada acompanha a gente. Porque não é fácil se sente o peso. Eu não sei o que que faça esse tipo de trabalho. Eu sou sensível pra isso. Eu consigo sentir. Dependendo do local. O peso do espírito começa a me pesar. Me doer o corpo todo. As costas, o pescoço. E eu não aguento. Eu tenho que... Acabo tendo que... Que sair do local. Então, galera. O vídeo por hoje é esse. Fiquem todos com Deus. Olha pra vocês verem que local lindo que é aí pra fora. Aqui nós já temos aqui o trilho do trem que passa aqui. Vocês podem observar aí. Meu Deus. Que quebra. Tô só me esquecido. O trilho do trem passa bem próximo aqui. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Temos um encontro marcado. Até o próximo vídeo. Beleza? Se inscrevam no canal. Deixem o like. Compartilhem o vídeo, gente. Pra ajudar a gente a poder fazer. Eu tô com mais alguns vídeos aí. O pessoal do interior convida muito a gente pra gente vir. Ir até lá fazer a... Fazer esses vídeos. Porque Curitiba, região metropolitana. Existem muitos lugares bons pra gente fazer vídeo. Mas a verdade é assim. Que o povo é muito fechado. Tem medo. Né? E acaba mostrando uma propriedade. Depois eles tem medo de não conseguir vender. Não conseguir locar e tal. Então eles não se expõem muito. Então fica longe. Eu tenho um convite pra ir a 300 quilômetros. Pra poder fazer... É... Vídeo desses locais assombrados. De casas antigas. Que tão mandando fotos pra mim aí. Beleza, galera? Eu vou deixar ali o meu telefone. E o meu telefone é o meu Pix. Se alguém puder ajudar. Contribuir aí pra combustível. Aí 50 centavos. Um real que seja. Beleza? Eu vou agradecer muito. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.